E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso vídeo de canal. Rimbusuela é o Ítalo e eu estou trazendo um vídeo muito interessante para vocês e explicativo também. Logo em cima, deixe seu like e se inscreva aqui no canal porque isso nos ajuda bastante e nos motiva a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Bom pessoal, inclusive na descrição tem um aplicativo de um amigo meu que é um dos melhores apps de pagamento online, onde você não vai precisar sair da sua querida casa. Inclusive o cliente pode direcionar o app para outras pessoas ou para outros clientes também por meio das redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp e assim por diante. Inclusive, não poderia deixar de ressaltar que é o melhor app na modalidade de pagamento à vista. Então confira aí, vocês vão curtir muito. Sem enrolação, a Caixa Econômica Federal e o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni, ontem no dia de domingo, disse que todos receberiam o resultado. Então a resposta do auxílio emergencial seria dada ontem. Então se você já recebeu, deixe seu comentário aí falando se você foi aprovado, se você foi reprovado ou se você recebeu e se você não recebeu, tudo bem? Ele falou o seguinte, todos sairiam do status de análise do auxílio emergencial. Fecha aspas. Além disso, pessoal, foi anunciado que na semana que vem será disponibilizado um site para as pessoas terem acesso mais detalhado dos motivos de reprovado e dados inconclusivos do auxílio emergencial. Para que assim as pessoas possam contestar o reprovado ou se recadastrar. Então se você ainda não fez o recadastro, se você ainda está nesse status de não aprovado, por favor, corra, faça de novo o seu recadastro, porque você tem muitas chances de receber. Inclusive isso foi uma nota dele, ontem o presidente da Caixa já falou algumas coisas e antes de ontem também. E vocês podem acompanhar aqui no canal. Bom pessoal, aqui tem um site muito interessante que se chama MixVail. Inclusive diz quem tem direito ao auxílio emergencial. Então de acordo com a lei, pode receber o auxílio quem acumular as seguintes condições. É maior de 18 anos, não tem emprego formal, não recebe benefício de assistência ou do INSS, não ganhe seguro-desemprego ou faça parte de qualquer outro programa de transferência de renda do governo, com exceção do Bolsa Família e muitas outras coisas. Tenha renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou de R$ 522,50 hoje. Ou renda mensal familiar de 3 salários mínimos, no caso R$ 3.135. É sempre bom a gente se informar para a gente tentar fazer o recadastro visando o que realmente a Caixa e o governo federal pedem. Para que dê certo e às vezes você não esteja desinformado e não faça a inscrição de uma maneira errada. Tudo bem? Você pode declarar a renda, dois beneficiários na família, então será permitido até duas pessoas de uma mesma família acumularem benefícios. Um do auxílio emergencial e um do Bolsa Família. É por isso que muitas pessoas não estão conseguindo aí ter o direito de receber o seu benefício. Porque alguém já fez o recadastro, não sei, pode ser uma pessoa que realmente necessitava mais que você ou não. Mas se essa pessoa fez o recadastro, ela precisa, e tem alguém na sua família já com o auxílio do Bolsa Família, provavelmente outros membros que se cadastraram na mesma rede ou que pertencem à mesma família da casa não vão receber o auxílio emergencial. Tem muita coisa interessante aqui, inclusive na descrição tem um link dessa matéria também, onde você vai ter muitas informações incríveis. Inclusive o tema é o seguinte, espera do auxílio emergencial do governo. Você vai entender o porquê da demora. Tamo junto, fiquem com Deus e tchau.